Música Estamos de volta, o Alerj Debate de hoje é sobre o documentário Meu Rio, Minhas Lembranças, Histórias e Lembranças de uma Alma Carioca Inspirado na vivência de Sebastião Menezes, escrito pela jornalista Gisele Macedo Aqui no nosso estúdio virtual, conversamos com Sidney Menezes, arquiteto e urbanista E com o deputado Noel de Carvalho Bom, voltando aí ao segundo bloco Deputado, eu cortei o senhor para encerrar o primeiro bloco Queria que o senhor continuasse o assunto, por favor, faça questão Eu peço desculpas porque são tantos detalhes, tantas histórias que eu já experimentei e vivi intensamente Que realmente acabam me alongando muito A gente agradece Mas só para você ter uma ideia da importância do arquiteto Eu era prefeito da minha cidade e observei que o Jaime Lerner O Jaime Lerner era arquiteto, não era o Sidney? Sim, sim E prefeito, prefeito de Curitiba Ele fez uma reformação no transporte público lá quando ele era prefeito de Curitiba Eu vi notícias na televisão, fui a Curitiba, conversei muito com ele, verifiquei de perto o assunto E aí convidei para ele se hospedar lá no meu hotel Ele trouxe alguns membros da equipe dele E a gente percorreu toda a nossa cidade lá de Resende, no sul do estado do Rio E aí ele depois me emprestou a equipe dele gratuitamente Eu hospedei no meu hotel por dois meses Eles com prancheta, porque não tinha anticelular naquela época Anotavam tudo, etc E refizeram todo o sistema de transporte público de Resende De tal modo que o custo da passagem caiu para menos da metade Caiu para 40% Repare só a importância de um arquiteto Isso é ótimo Pois é, e a gente refez todo o sistema de transporte público de Resende E a gente reduziu o preço para metade Com o compromisso de que as empresas Esses 10% de vantagem que eu não reduzi Eles usassem para fazer pontos de ônibus confortáveis Para proteger os passageiros da chuva, do sol Com bancos mais confortáveis Enfim, olha a importância da arquitetura em tudo que é assunto De modo que eu, inclusive, inspirado nisso Depois, conhecendo de perto o Sidney Menezes Ele também me inspirou muito A gente propôs a criação de um conselho Separado do Conselho Estadual de Arquitetura, Engenharia e Arquitetura A gente criou um Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo Não foi, Sidney? Que bacana É verdade Isso é um processo de luta histórica dos arquitetos Que é bom aqui que se diga Não há nenhuma discordância com os colegas engenheiros Muito pelo contrário São profissões que elas se complementam Se completam Se completam Como a engenharia, como a arquitetura Agora, cada um no seu quadrado Porque tem as questões específicas de cada profissão Então, essa luta aconteceu durante muitos anos O próprio mestre Ascarnia Maia participou muito disso Tramitou no Congresso Nacional E Noel de Carvalho Quando o deputado federal Votou e nos ajudou Isso foi... A lei saiu em 2010 Esse processo começou a tramitar lá Mais ou menos em 2008, 2006 Por aí Mas no mandato do Noel com o deputado federal Foi no momento decisivo para aprovar a lei na Câmara Porque depois ela ia para o Senado Ia tramitar tudo novamente E finalmente foi criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo E mantido o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Que passou a ser o CREA Então, os arquitetos saíram do Conselho Profissional dos Engenheiros Criaram o seu Conselho próprio, único Que é o Conselho de Arquitetura E o deputado Noel de Carvalho ajudou bastante nesse processo Eu tive a oportunidade e a honra De ter sido o primeiro presidente do Conselho no Rio de Janeiro O fundador do Conselho no Rio de Janeiro E ele é muito importante Porque ele trabalha exatamente Não só para valorizar a profissão e a atividade do arquiteto e urbanista Mas para ser, inclusive, uma instituição de defesa da sociedade Contra aquilo que o Noel falou aí Dos maus profissionais Quer dizer, a sociedade precisa estar assegurada Que ao contratar um serviço de arquitetura Ao contratar um arquiteto Que está credenciado, registrado no Conselho Profissional Ela ter a segurança absoluta do resultado desse serviço e desse trabalho Então, o Conselho tem muito esse papel De defender a sociedade ao contratar um serviço desse profissional Assim como o nosso CREA atua da mesma forma Agora, é preciso que a gente vá aprimorando todo esse processo E aproximando cada vez mais o Conselho Dos governos, da sociedade, das pessoas Para que possa ter uma atuação mais presente no nosso dia a dia E como o Noel falou, e eu quero aqui concordar plenamente A importância do papel profissional do arquiteto Nesse caminho de construção, restituação da cidade Ele falou numa pessoa que eu não posso deixar aqui de comentar Que é o nosso Jami Lerner É verdade? É verdade, arquiteto, prefeito de Curitiba Governador do Paraná E o Jami Lerner, o Noel também sabe disso Nos deu aqui uma assessoria no Rio de Janeiro Para a elaboração do PDUI Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana E esse era o assunto que eu queria tratar agora, Noel Que é o Rio de Janeiro Metropolitano Nós falamos de outras situações da cidade Agora o Rio de Janeiro Metropolitano Nós temos uma metrópole com 12 milhões de pessoas Nós temos problemas de infraestrutura De transporte, de saneamento, de abastecimento Então esse plano foi desenvolvido Esse plano está pronto Você ainda, deputado estadual, na Alerj Aprovou esse plano Ele agora precisa ser implementado Ele precisa ser totalmente realizado Aqui na cidade Entende? Deputado Bom, você falou um pouquinho sobre o plano O que falta para ele ser implementado? Você pode sugerir, Sidney? É Posso, posso Esse plano metropolitano Que fortalece o estado todo do Rio de Janeiro Porque o coração de um estado é só a metrópole Mas a metrópole tem uma interferência urbanística, econômica Com todo o estado Então esse plano prevê algumas ações Como, por exemplo, a implantação de um transporte integrado Não é mais possível que a população que mora fora do Rio de Janeiro Que mora na Baixada Tenha um custo de passagem altíssimo Que faça esse tipo de deslocamento De uma forma muito Não só insegura Mas muito desconfortável Para toda a população O plano prevê, por exemplo, a instalação do Instituto Metropolitano Que já foi criado no estado Mas que ainda está engatinhando E esse estudo metropolitano Esse instituto, perdão Esse instituto metropolitano Exatamente com esse intuito De colocar no papel Todo esse planejamento Que foi elaborado Com a consultoria do Jaime Lerner O Jaime Lerner e a equipe Esteve aqui no Rio de Janeiro Durante muito tempo Várias vezes E esse plano é resultado da consultoria Do Jaime Lerner O plano que teve à frente O meu amigo e arquiteto urbanista Vicente Loureiro Que foi presidente do Instituto Metropolitano Da Câmara Metropolitana na época Grande Vicente Loureiro Exatamente Que conseguiu costurar Todo esse processo Envolvendo todos os agentes públicos Privados Na discussão do plano Então o mais importante O plano metropolitano Nós já temos e mais Aprovado pela Lerge Agora precisamos tirar do papel Os cinco principais projetos Voltados Estratégicos Para o desenvolvimento Do Rio de Janeiro Eu acho inclusive Marcela Se você me permite Claro Que esse raciocínio Ele não deve ser utilizado Apenas para a região metropolitana Esses projetos regionais Eles têm que funcionar E ser aplicados Ser utilizados Na região sul do estado Na região noroeste Na região da costa verde Da região Porque E aí você planeja Uma região Para que essa região Tenha uma universidade Para que as pessoas Não precisam sair dessa região Ir para a universidade Está não sei aonde Que elas tenham um hospital regional Que elas tenham Maternidade O município às vezes Não suporta segurar um hospital Mas se ele for colocado Numa posição estratégica Bem pensada Ele pode atender vários municípios E aí gera emprego Para médicos De vários municípios Gera atendimento Para pessoas sofridas De vários municípios Etc Então esse raciocínio Urbanístico Arquitetônico Etc A gente devia utilizar Esse Adotar E usar Esse raciocínio Para todas as regiões Do estado Fazer um planejamento Dividir o estado Em regiões Não é? E aí Projetar essas regiões Especificamente Inclusive Dedicando A escolha De escolas De universidades Para as atividades Comerciais E industriais Da região Para que As pessoas Moradores De lá Possam Frequentar Uma escola Uma escola Técnica Uma universidade Daquela região Para se empregar Nas indústrias No comércio Nas atividades Agrícolas Daquela região É que emprego Que gera renda Que gera desenvolvimento Econômico Gera emprego Gera conforto Gera um futuro melhor Para todos os seres humanos Que habitam essa região Dignidade Para a população Isso que você falou Esse seu Seu pensamento Tem tudo a ver Hoje Com o conceito Moderno E contemporâneo Do planejamento urbano Que conceito é esse? É o conceito Da descentralização Espacial E urbanística É o conceito De você Implementar Vários núcleos E polos urbanos Que falem entre si E se diferenciam Com isso Você não Obriga mais A pessoa Pegar um transporte E se deslocar Lá para não ser aonde Ela faz tudo ali Na sua região É o conceito Que na França Hoje se chama A cidade Dos 15 minutos E você Num raio De um quilômetro e meio Você consegue Atender todas As suas demandas Principalmente A de trabalho De centralizando O trabalho Oferecendo trabalho Para outras regiões Do estado Para outras regiões Das cidades E não concentrando Como temos esse modelo Do planejamento urbano Ultrapassado Ainda no Rio de Janeiro Que as pessoas Precisam se deslocar Muitas horas Para ir ao trabalho No centro da cidade Então Isso que você está falando É importantíssimo Porque este é o conceito Moderno E contemporâneo Do novo planejamento Das cidades no mundo Não é só no Brasil É você descentralizar Criar os polos Criar os núcleos Como você muito bem explicou É exatamente isso Esse que eu acho Que é o grande desafio Para esse período Que vem pela frente Para os próximos governantes Terem essa visão Da importância De você descentralizar E principalmente o emprego Porque atrás do emprego Todas as outras coisas acontecem Então você tem que gerar Esse emprego Nos outros polos Que existem No estado do Rio de Janeiro É exatamente isso Que você colocou Na prática É o que está acontecendo Hoje Como conceito Do planejamento contemporâneo Mas Sidney Posso falar? Estamos chegando Quase ao finalzinho Do último bloco Então estamos Nas considerações finais Infelizmente Ficaria aqui Horas conversando com vocês Como aprendi Muito obrigada Só uma aproximação Claro Porque eu aprendi Ao longo da minha vida De gestor Muito dedicado O seguinte Não basta você Gerar o emprego Você tem que gerar Também condições Para que os moradores Do entorno Se preparem Para ocupar Aquele emprego Quando eu levei A Volkswagen Para a Resende O que que acontecia? Mais da metade Dos funcionários Moravam em São Paulo No Rio de Janeiro Em Bolta Redonda Em São José dos Campos E etc Aí eu corri atrás Da escola do Senai Consegui terreno de graça Consegui empresas Para bancar E a construção da escola A prefeitura botou dinheiro Inclusive me criticaram muito Que é uma prefeitura rica Pobre botando dinheiro Numa instituição rica E etc Eu não estava botando dinheiro Na instituição Eu estava botando No futuro Das crianças Que podiam estudar lá Instalamos lá Um Senai Com robótica Foi o mais moderno Do Brasil na época Pois bem Hoje Muitos dos moradores Resentes Crianças E jovens Aprendem no Senai E vão se empregar Na Volkswagen Na Nissan Na Peugeot Citroën Enfim Na Michelin E etc E tal Então você também Tem que criar Essas condições Para que os moradores Da região Tenham atendimento Hospitalar Atendimento escolar Atendimento de escola técnica E etc No entorno Da sua casa Não precisa nem pegar ônibus É aquilo que ele falou Um plano urbanista Os 15 minutos Sai de casa Vai para o emprego Sai de casa Vai para o supermercado Tudo em 15 minutos Muito bom Porque o deslocamento Atrapalha muito também A vida do trabalhador Economiza combustível Não polui a atmosfera Com tanto transporte Então eu acho que o arquiteto e o urbanista São pessoas muito importantes Que merecem todo nosso apoio Nosso estímulo Para que eles trabalhem muito Muito bem Sidney Considerações finais? Eu queria agradecer Hoje é um dia muito feliz Aqui para mim Poder participar da conversa Com o professor Deputado Noel de Carvalho Que tem uma visão Impressionante do mundo E tem a vivência Tem a experiência Foi prefeito Foi deputado Foi secretário Foi isso Foi aquilo E tem a visão Continua um homem moderno Um homem contemporâneo Um homem com visão Da cidade E mais do que isso Um otimista O que é muito importante A gente acreditar Que é possível A gente poder organizar Uma cidade melhor E vamos conseguir Noel Conto muito com você Noel Contem comigo sempre Eu estou nessa luta E com coragem pessoal Para enfrentar qualquer tipo De desafio Qualquer tipo de ameaça Eu não tenho medo de nada Quando é para defender O meu estado O meu país E o meu povo Maravilha Isso aí Parabéns deputado Muito obrigada Obrigada a você Agradeço imensamente Deputado Quero presenciar Essas transformações Como uma carioca que sou E muito obrigada Chegamos ao final do programa O Alerj Debate de hoje Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Lembrando que você pode assistir Esse e outros programas Da TV Alerj No nosso canal do Youtube TV Alerj O canal do povo Até a próxima Até a próxima Até a próxima